Eu pensei que fosse coisa para um dia só Fica de mar de mim, reagir Sou teu amigo e digo como vai Você fica séria, nem se não Brigo comigo e a solidão servirá De lugar a nós dois Se é amor Que tal agir e não radicalizar Sejamos mais lisos Pega Nesse meu ombro Rega Se adormecer, sei que eu só não passo Pena Nessa distância Féria Que marcou Meu amor Dormir contigo É escutar gal e tom O que rolar é bom Passear E ver amigos Contos e boas novas Visitar a Grécia No futuro O que rolar é bom É escutar gal e tom Passear gal e tom Passear gal e tom Passear gal e tom Assista Assista e compartilha Dê um like E ajude toda minha família Assista aí, assista aí